Oi pra todo mundo! Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô melhor agora que a gente tá junto. Hoje eu vou contar uma história que chama Os Dois Meninos e um Segredo. Essa história foi escrita por André Poulin e ilustrada por Maria Lafrance. Como sempre, eu convidei meus amigos o Paulo, o Chico e a Lígia pra contarem essa história comigo. Todo mundo pronto? Então, vamos lá! Emílio e Matheus são os dois melhores amigos do mundo. Eles dividem tudo. Seus brinquedos, o lanche, seus segredos. Em uma manhã muito bonita, que dava até pra ouvir passarinhos, o Emílio fez uma descoberta enquanto brincava no quadrado de areia e teve uma ideia, a melhor ideia de toda a sua vida. E assim que o Matheus o encontrou no parque, o Emílio disse Encontrei um anel. Quer se casar comigo? Sim, sim, disse o Matheus. Mas depois ele refletiu. Mas eu não tenho um anel. Vamos pedir um para a Mariane. Ela tem um monte, respondeu o Emílio. Eu dou um dos meus anéis pra vocês, mas só com uma condição, disse a Mariane. Qual é a sua condição? Perguntou Matheus. Só se eu levar a cestinha de anéis até vocês, disse a menina. As três crianças então preparam a cerimônia. Justino, vem nos ajudar. Pergunta né, Mariane. Justino fica assim, meio... E diz, mas... Pra se casar de verdade tem que ser adulto. E além do mais, um casamento entre dois garotos, isso não pode. Emílio e Matheus se amam. Então eles tem o direito sim de se casar. Responde Mariane. E assim que os confetes ficam prontos, Emílio se esconde na cozinha. E quando as guirlandas ficam prontas, é a vez do Matheus se esconder. Lá no banheiro. Emílio então pega o seu chapéu de mágico e coloca na cabeça. Não é um chapéu pra um casamento de verdade. Não é um chapéu de mágico. Mas o importante é que Emílio se acha assim... Muito, 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 muito bonito com aquele chapéu. Matheus então pega uma gravata emprestada do seu pai. Ele coloca lá a gravata toda orgulhosa. O nó da gravata não fica assim... Perfeito, perfeito. Mas o importante é que também Matheus se acha muito bonito com aquela gravata. E debaixo de uma grande árvore, que pode ser a árvore que vocês imaginaram. Uma mangueira. Ou na minha cabeça é debaixo de uma grande árvore de seriguela. Emílio diz... Matheus, você é o meu melhor amigo. Eu me caso contigo, porque dessa forma eu vou poder pegar emprestado seu caminhão de bombeira. E quando a gente for grande, a gente vai poder morar na mesma casa e dormir a hora que a gente quiser. E debaixo então daquela grande árvore, a mangueira, a seriguela, Matheus diz... Emílio, você é o meu melhor amigo. Eu me caso contigo, porque você nunca ri de mim quando eu caio, né? Brincando de futebol. Ah, e quando a gente for grande, a gente vai morar na mesma casa e... Vai poder comer doce o dia todo! Naquela noite, quando Emílio estava à mesa com os pais... E aí os pais perguntaram... Então, meu filho, como foi seu dia? Ele tomou coragem e contou... Eu e o Matheus, nós nos casamos! A mãe do Emílio só faltou cair da cadeira. Ela fez uma careta tão feia que parecia que ela tinha colocado sal demais na batata. O pai do Emílio abaixou tanto a sobrancelha que parecia que os olhos dele não iam abrir nunca mais. E ele falou pro filho assim... Meu filho... Isso... Não pode acontecer. Dois meninos não podem se casar. Tá bom? O Emílio ficou um pouco confuso. Ele tinha gostado do que tinha acontecido naquele dia. Mas os pais dele falaram que não tava certo. Aí ele não conseguia dormir direito. Ficava pensando, pensando... As ideias dele não entravam no lugar. Pensou, pensou, pensou... Até que a manhã seguinte chegou. E na manhã seguinte ele encontrou o Matheus. E ele falou... Matheus... Escuta... Eu não posso mais usar o anel, tá? Meus pais falaram que não tá certo. Dois meninos se casaram. Aí o Matheus não entendeu mais nada. Foi ele que ficou confuso. E quando chegou de noite, na hora do jantar... Ele se sentou com os pais dele. Os pais dele viram que ele não tava falando muito. E o Matheus era um menino que era falante. E aí... Falaram pra ele... Filho, o que que foi? E ele falou... Eu não sei bem, mas... O Emílio não pode mais usar o anel. A gente não tá mais casado. A mãe do Matheus. O pai do Matheus. E aí o pai dele falou... Mas filho... Fica tranquilo. Você e o Emílio vão ser amigos pra sempre. Tá bom? O que vocês sentem um pelo outro nunca vai mudar. Mas essa resposta não era suficiente. O Matheus não conseguia dormir. A noite avançando, ele virava de um lado, virava do outro, não tava bem. A mãe dele conseguiu escutar do quarto dela, ele falando sozinho. Ela foi ver, né? O que tava acontecendo. Ela sentou no cantinho da cama... E falou... Filho, o que foi? E ele falou que não tava entendendo nada. Ela sorriu calma... E disse... Filho... Você e o Emílio... Se vocês continuarem se amando quando vocês forem grandes... Vocês vão poder se casar de verdade. Tá bom? No recreio, o Emílio não queria mais jogar bolinha de gude... Nem bola... Nem subir nos brinquedos de escalar. Mariana então pergunta ao amigo... Por que que você tá triste, Emílio? Eu fui obrigado a me descasar com o Matheus. Ele responde com um ar triste. Meus pais dizem que meninos não podem se casar com meninos. Mariana balança a cabeça e diz... Os pais nem sempre sabem de tudo. Às vezes eles se enganam. Minha mãe me disse e meu pai também. Emílio então reflete muito... Sobre o que a amiga acaba de lhe dizer... E isso lhe dá uma ideia. A melhor ideia da sua vida. Mariana... Você pode me dar seu laço? Meu laço? O laço do meu cabelo? Por que? Ela pergunta. Ah... É um segredo. Ele responde. Mas é mega extra super hiper importante. Bom... Mesmo sem saber o motivo... Mariana dá pro amigo o laço do seu cabelo... E ele sai correndo rápido... A procura do seu melhor amigo. Então... Emílio se aproxima de Mateus... E lentamente... Ele coloca o laço no pescoço do amigo... Como um colar. Então... Emílio diz a Mateus... Às vezes... Os pais se enganam como as crianças. Mateus sorri e responde... Às vezes... As crianças têm os segredos. Assim como os pais. Esses dois se amavam mesmo, né? E você? Você tem amigos que você ama loucamente? Eles são todos meninas? Todos meninos? Ou é um pouco tudo misturado? Você já amou alguém... A ponto de querer se casar com a pessoa? Eu tenho uma filha de quatro anos... E outro dia ela chegou da escolinha... Falando que tinha se casado. Falou. Falou... Mãe... Hoje eu me casei. Verdade. Você já casou com alguém? E era menino ou menina? E... Você acha... Que é necessário que as pessoas que se amam casem? Quer dizer... Todo mundo que se ama tem que se casar? Eu vou te deixar por aí. Vou te deixar pensando em tudo isso com a pessoa com quem você está nesse momento. E a gente se encontra na próxima semana. E a gente vai pensar em outras coisas juntos. Tá bom? Boa semana pra você. Até a próxima.